Música Toma! Lá, Mat, a luta é tua, hein? É você, é você! Boa! Boa, boa! Não dá espaço não, pô! Larga! É ele! Boa, boa! Salga a coxa! Caralho! Boa, boa! Toma espaço, salga a coxa! Vamos lá, vamos lá! Centro do ringue é teu! Caralho! Caralho! Boa, boa! Usa o peso, usa o peso! Entra no cara, porra! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos, porra! Foi, foi! Pressão nele, pressão nele, pressão nele! Vamos, vamos! Já tá acabado, pô! Ei, Mat, põe pressão nele, pô! Boa! Boa, boa, boa! Vamos, vamos! Drive direto! Chuta lá em cima, pô! Chuta lá em cima! Vamos, vamos, porra! Drive direto, chuta a cabeça! Olha lá, porra! Usa essa esquerda, hein, caralho! Usa a esquerda! Chuta lá em cima! Chuta o coco! Boa! Ei, ei! Tá cansado! Ei, um, dois, chutou lá em cima, hein! Chuta a cabeça! Chuta lá em cima! É lá em cima, porra! É lá em cima, caralho! E aí, um, dois, chutou lá em cima, caralho! E aí, um, dois, chutou lá em cima, caralho! E aí, um, dois, chutou lá em cima, caralho! E aí, um, dois, chutou lá em cima, caralho! E aí, um, dois, chutou lá em cima, caralho! E aí, um, dois, chutou lá em cima, caralho! E aí, um, dois, chutou lá em cima, caralho! E aí, um, dois, chutou lá em cima, caralho!